Boas pessoal, mais uma corridinha, mais uma daquelas corridas sem tradução Agora tenho encontrado muitas destas sem tradução, acho que são japoneses ou chineses, uma coisa assim Estamos aqui com Crash, Mitsubishi, Boy e acho que são mais de dois Podem ver pessoal, tenho umas rampas, umas rampas assim meio malucas E eu já não peguei o boost Let's go Spawn a spawn, rápido Pensei mesmo não ter apanhado checkpoint Ah, e boost padrão Não é hábito o boost padrão, não é isto a veres boost padrão Inovador é isto mesmo Terei que a vista fazer um... Ai, como é que isto chama-se Acho que tem um cachorro aí isto Acho que tem um cachorro aí isto Faz tempo Ah lá Eu não consegui acertar nisto Não Até foi um fácil, por favor E estou aqui armado em burro Como é que posso dizer mesmo estou armado em burro Ai, ai Olha para isto Eu não sou único Eu não sou único Não Que burro Neste vídeo sim, podemos chamar burro na força toda O que eu estou a ser Ai vai 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 Isto é tão fácil Ai ai, burro consegui Só um Duas voltas E tem um quarto Ai É demoresso pessoal Isto é assim na condição Com cuidadinho Vai 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 Boa Spawn O que é que caiu? O veneno Não conseguiu certo Será que o O cheipão está no chão Se for no chão eu fui burro Outra vez Foi bom Já podia ter Ou ter chegado mais perto deles foi tão burro pessoal Desce Desce Eu não quero ver Este filho Estou sendo burro A força toda Alguma coisa assim Inclusive Eu perco Os checkpoints E tudo Estou A espetáculo Segunda volta Se não Desço Spawn Eu já Eu nem sequer penso duas vezes Ela não é spawnada Será que Ainda vou conseguir ganhar uma divisãozinha ou duas? Vai 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 Se eu conseguisse passar a primeira? Não! Cara que eu não consigo Tô sendo mesmo burro nesta pista Tô jogando de uma maneira burra Já recobriu uma posição Pelo que vem é por causa de acreditar em segundo Só esquece que eles não tão bom Terminou o crash Ah, tem o segundo lugar aqui? Ah, mas não vai dar para a gente Não vai dar Fica a enderecer a pessoa A pista vai já acabar de a frente 2 ou 3 cheio Ah, vai acabar Ah, vai acabar de a frente 2 ou 3 cheio Ah, vai acabar de a frente Terminou Não vejo mal pessoal Estivemos em terceiro Ainda terminamos no podio Tá bom Gostei Bom pessoal, espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar um likezinho no vídeo Se possível Compartilhem com os vossos amigos Dizem os favoritos E qualquer coisinha Deixem um comentarizinho Podem saber O que é que vocês pensam nestas corridas Se vocês querem mais E tudo mais Mas isso vocês já sabem Estou farto de vos dizer Bom pessoal, é tudo Espero que tenham gostado E... Fui 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 Fui